E aí galera, aqui é o Vinícius e estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui com a nossa série em busca da casa automática e é o seguinte galera, estou aqui nesse episódio Desliga tudo o Wi-Fi, já está ruim a internet Número 270, você está doido? Internet de escada aqui Só que é o seguinte galera, mais importante do que esse número aqui, 270, hoje é o vídeo de número 500 aqui do canal É isso mesmo, Davizão, 500 vídeos, mano, eu já gravei 500 vídeos desse canal, velho, é coisa pra caramba, você está doido Caraca Vinícius, que incrível, a gente merece uma comemoração aqui Ô louco, velho Ah não, velho, pelo amor de Deus, Davizão, 500 vídeos merece uma parada mais da hora, né, velho Vou habilitar aqui nossa máquina de foguete nível máximo aqui Quero ver Bora Aê, rapaz, isso aqui que é a comemoração, Davizão Que bosta, Vinícius, velho, na moral, prefiro o meu foguete aqui, ó Que merda É, Davizão, 500 vídeos, mano Mais da metade, ó, 270, foi de casa automática, galera Pelo amor de Deus, vou mudar o nome do canal aí pra casa automática, né Cê tá doido Ô, bora trocar no cartório, vamos Inclusive, pra quem não sabe, galera, os outros 230 é uma mistura doida aí de construções Que a gente fazia uns boss fights, fazia umas construções malucas antigamente E uns tutoriais também, pra quem não conhece, passa aí no canal Tem muitos outros tipos de vídeo também, não é só casa automática não, pelo amor de Deus Davizão, é o seguinte, velho, vem aqui comigo que a gente vai começar a fazer um bagulho bem da hora ali Ó, vou pegar aqui já defumador, alto forno Pegar um monte de bancada aqui de aldeão E galera, é o seguinte, mano Como cês tão vendo pelo título aí, a gente vai fazer uma coisa muito especial hoje Vai ser muito da hora fazer isso aqui na casa automática Mas calma aí, velho Primeiro, vamos aqui na Kokiri Jungle Olha que top, já tá tocando aqui pra receber a gente E é o seguinte, Davizão, a gente tem que fazer uma coisinha aqui, mano Porque já faz um bom tempo que os villages daqui sumiram, ó Na real, não sumiram, alguém matei Não sei quem foi O que aconteceu? Eles pararam de vender, né Você lembra que os villages antigos todos pararam de vender Porque agora tem um novo sistema de troca Então a gente vai ter que recolocar eles aqui nos lugares, ó O que acontece, Davizão? O bom é que a gente já tem esses villages ali, né É só trazer pra cá, velho Ah, inclusive, ó Tem aqui uns villages aqui ainda Olha esse aqui mesmo, ó Samurai Ele não bloqueou ainda aqui, velho Porque ele não comprou as coisas dele Depois que comprar ele bloqueia tudo Tem aqui o coureiro desse lado também Tem alguns villages por aí ainda, velho Mas a gente vai ter que substituir Chega aqui comigo, Davizão Bora aqui na árvore de cu Bora De cu não, mano Então pede a monetização do vídeo aqui, ó Árvore de anos Ok, deixa eu ver aqui, ó Por exemplo, tem um cara aqui que vende ferramentas, mano Deixa eu ver se eu acho ele aqui Não sei se é esse cara Ó, já tá vendendo aqui quase tudo por um esmeralda Deve ter um mais barato por aí Ou aumentou os preços Aumentou não que temos aqui ainda vendendo Ó, remendo por uma Esse aqui do remendo mesmo Eu vou até pegar ele logo, ó Vamos lá pra fora, rapaz Eita, Vi Como é que eu vou passar aqui sem machucar esse cara? Eu queria ter colocado vidro aqui, né? Pois é, mano Só que o problema é esse Que eu não esqueci de trazer o vidro Meio bloco Meio bloco Deve ter, então Aqui, ó Tem mais madeira aí? Eu fiz placa de pressão sem querer, mano Foi sem querer, eu juro você Eu fui tentar ir rápido Ó, aí você deu sorte aqui, viu? Porque tem outros blocos, sim Ah, cara, mano Vai, vai, coloca, coloca, coloca Boa, moleque Boa, esse aqui não deve matar, não, né? Acho que não, Vinicius, matar Matou não, matou Boa Galera, eu vim aqui no laboratório Porque como vocês viram lá, mano Os aldeões pararam de me vender tudo por um esmeralda Deve ter alguma coisa errada Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar mais alguns aqui Que aí deve ficar voltando tudo ao normal, né? Beleza, já chegaram todos Agora, ah não, tem que esperar aquele ali virar também, né? Aí, virou Beleza, moleque Agora é só abrir ali Eles já vão cair Aplicou a poção de todos A deteimação dourada aqui? Tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Boa Eu também quero Toma a maçãzinha, Davi Caramba, Davi Não acredito, mano Deu certo Meu Deus, eu finalmente descobri como fazer pra voltar Curou a tolice, velho Caramba, que da hora, mano Gostou, Vinicius Nossa, velho Inclusive aqui terminou também Todos os villas aqui já estão curados E eu acho que só pelo fato de eu ter curado eles Aqueles de lá devem estar já me vendendo pra um preço bom, sabe? Porque minha reputação melhorou aqui Mais ou menos E olha só, galera, ó Olha esse carinha aqui Ele tava me vendendo coisas caras Só pelo fato de eu ter transformado aqueles lá de longe Esses aqui já melhoraram, mano Reputação é uma coisa que você tem que zelar, né, Davi? Opa, claro, né, velho Vou pegar um atalho aqui pra voltar pra ir Só que é o seguinte, velho Por mais que eu já tenha aqui lá que troca por um esmeralda Eu vou querer outros dois carinhas aqui, velho Eu vou querer o que também vende armas, né? Deixa eu ver aqui Ó, o que vende armas a gente vai usar esse negócio de afiar aqui Calma aí Rebolo, Davi? Mudou o nome? Mudaram o nome? Olha aí Rebolo que eu conheço assim, Vinicius, ó Olha o rebolo aqui, né? Prosa, que prosa Beleza, olha a cara dele, mano Que massa Beleza, moleque Vamos lá Eu vou tentar fazer as trocas com ele aqui pra liberar as paradas E olha só, galera Terminei Botei aqui o armeiro no nível máximo E ele liberou aqui Machado e espada Ambos por um esmeralda também Mano, vai ficar muito da hora aquela vila Tudo baratinho Então vai pra lá, moleque Agora eu vou ter que pegar outros aqui também Que eu vou querer também pra outras coisas lá Lá eu mostro pra vocês, velho E prontinho, galera Acabei de separar aqui todos os villages que eu quero levar lá pra vila Aqui são os mais importantes, né? Esse aqui vende, no caso, as armas Que é machado e espada Aqui vende remendo Esses outros dois aqui Vendem armaduras E vendem também ferramentas, né? Então, Davizão A gente já pode começar a levar pra lá, ó O que eu fiz aqui pra gente Pra ficar mais fácil, ó Fiz um lugarzinho aqui Uma plataforma de lançamento A ideia É você subir em cima aqui Bora ver se vai dar certo E apertar o botão E aí você já consegue Já subir todas essas escadas aí De uma vez, né? A ideia da você, né? É você já apertar o botão E segurar pra frente Porque senão não chega até o final, não Ah, é doido Ô, louco Que viagem foi essa? O que que aconteceu? Sei lá Bora botar todos logo aqui em cima E depois a gente leva pra lá Ok Já tô com a turminha do barulho aqui Já tá todos os quatro aqui E é o seguinte Eu quero seguir aqui O que já tava antes, ó O cara das armaduras Vai ficar nessa casinha Esse cara aqui É, pega ele Leva o homem Beleza Ó, por exemplo Todos os outros Vão ficar ali em cima, ó Aqui é a ferramenta Ali de armas E aqui é o O cara que vende remendo, né? Na casinha do Link ali Então esse cara aqui, Davizão Eu fiz até um lugar ali também, ó Pra gente subir Aperta o botão pra mim aqui Porque aqui tem que ser especial, hein? Vai lá, aperta Vamos lá Pertei Acho que deu, hein? Quero ver Caraca, moleque Top Que isso? E é o seguinte Dá pra usar isso aí ainda Pra levar esses outros também Pras casas dele, ó Esse daqui, velho Eu acho que eu vou ter que abrir Aquela parede ali Pra levar ele lá pra dentro Também tô achando, viu? Mano, é o seguinte, velho Esse aqui deu trabalho Teve que quebrar tudo aqui Mas eu quero que você faça Um serviço sujo pra mim, Davizão Mata esse cara aí de dentro Mata Ei! Não, velho Eu vou me chamar de assassino Vai lá, fala um serviço sujo pra mim Minha reputação não pode cair, não Eu tenho que continuar por um aqui só Se eu matar aquele lá de dentro, galera Esse daqui Ele fica com raiva de mim Agora esse aqui, Davizão Você podia tirar ele do barquinho ali Vai que eu bato nele Tá, nós temos que colocar ele ali dentro agora Vai lá Boa, 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 boa Boa, caramba Agora, Davizão É só botar o rebolo ali Reboleixo Bota ele em qualquer cantinho No caso, galera Eles precisam que, tipo As mesas deles fiquem próximas Pra eles poderem fazer mais ferramentas, né? Por exemplo, daqui a pouco Ele vai vir aqui no rebolo E vai fazer mais um machado ali pra vender Então tá de boa Vamos lá Vou fechar aqui de novo Botar do mesmo jeito que tava E show, moleque Já tá O primeiro lugar tá pronto aí, hein? Falta só organizar aqui E fechou Galera Terminando de colocar todos os village Nas casinhas aqui E, mano, ficou muito da hora A gente até fez uma alteração Que eu quero mostrar pra vocês Que é muito interessante Ó, tá aqui O ferramenteiro Ele tá aqui no mesmo lugar De sempre, né? Aqui É onde o Link consegue A primeira espada, galera A gente colocou lá O armoreiro, né, galera? O armoreiro não Armeiro Então ele tá aqui pra poder vender a espada Eu troquei de lugar aqui Botei o rebolo no chão Porque ele não tava conseguindo Afiar os trem aqui em cima, ó Já até afiou aqui de novo Aí, ó Já liberou mais machado pra vender, velho O bibliotecário continuou aqui Na casa do Link, né? Vendendo remendo E agora Essa alteração Eu curti demais Que é o seguinte Aqui que ficava o armoreiro, né? Ou que fazia as armaduras Então a gente substituiu Pra essa outra casinha aqui Que eu não sei se vocês lembram Quem já jogou o Ocarina of Time aí O Link, ele precisa comprar um escudo, velho E esse carinha aqui vende escudo E é justamente nessa casinha Que o Link compra o escudo Então eu achei interessante pra caramba Por mais que a gente não vai comprar escudo, né? Mas pelo menos como ele vende Acho que, mano Eu gosto dessas paradinhas, tá ligado? Acho muito da hora Bem pensado, Vinicão Da visão Tá parecendo aquela menininha Que fica em cima da tenda Sentadinho E galera Ficaram três casinhas aí Praticamente sem nada Que eu ainda vou pensar direitinho O que eu vou colocar nessas outras, né? Porque agora só sobrou açougueiro Coureira Esses trem a gente nem usa muito Então vai ficar pra uma próxima Mas, nossa, que eu queria o Jungle Voltou a funcionar, velho Aí Cadê o foguete, ó? De novo essas porqueiras, Davi? Nossa, que você fez quanto Nesses foguetes? E galera Simbora aqui pro nosso projeto principal Como vocês estão vendo pelo título aí Hoje a gente vai refazer A Melancia Gigante, galera Pra quem não sabe A Melancia Gigante Foi uma das minhas primeiras construções Se eu não me engano foi a quinta Naquele mapinha, meu Da visão daquele mapinha antigo Que tem o Cris Redentor Que tem os pistões gigantes Mano, tem um monte de construção maluca Inclusive tem essa Melancia lá Que foi uma das construções mais difíceis Daquele mapa Porque é uma coisa redonda e tal É difícil pra fazer pra caramba E a gente vai refazer aqui Nesse mapa Nesse episódio especial Que é o episódio 500, né? O quinquagênésimo vídeo Quinquacento Como é que é que se pronuncia isso aí? Pelo amor de Deus Vídeo número 500 Não, calma aí Que eu vou saber isso aqui Quinjentésimo Você ouviu aí, Davi? Quinjentésimo Quinjentésimo Sei lá É vídeo pra caramba 500 500 vídeos, Davi Inclusive, mano Eu tô muito empolgado pra fazer isso Porque depois de tanto tempo Fazer uma construção dessa Nesse mapa aqui Quero ver como é que vai ser, hein, velho Sim, Vinícius Eu fico impressionado, velho É construção de 2011 E até hoje tá bonita Sim, velho Inclusive é bonita Mas eu não quero fazer ela aqui No centrão, não Porque é muito grande Então bora caçar um lugar top aí Pra gente fazer essa melancia de goat Pensei que você ia fazer em cima Do computador de episódio Fazer em cima da casa Mil milhão de anos depois E galera, rodamos pra caramba Demoramos pra caramba Mas encontramos um lugar top aqui Da visão Eu acho que vai ser aqui, velho Não sei se vocês conhecem esse lugar Esse aqui eu vi só uma vez aqui Foi no episódio que a gente fez Essa farmzinha É uma farm que não deu certo, galera Na época a gente jogava em multiplayer É uma farm de ovelha Que ficava um monte de ovelha Rodando ali dentro Ela ficava rodando Dentro daquela correnteza Só que como era em multiplayer Começava a estourar As ovelhas Ficavam saindo pra fora E não acabou E foi uma farm feia, né Eu nem sei porque Eu não destruí ela ainda Já pode até começar É, pô, eu não sei Eu acho que eu tinha esperança Que essa farm Ia voltar a funcionar um dia Tá ligado Tadinho Já até fez outra E essa aqui tá bancada Pois é O bom é que agora Eu já fiz outra E a outra é bem melhor que essa Então pode quebrar essa aqui Tranquilo E galera, inclusive, velho Eu escolhi esse lugar aqui Pensando em uma coisa Não é tão longe A casa automática Fica pra ali, ó Se eu botar os gráficos No máximo aqui Eu vou conseguir ver Alguma coisa ali Olha lá, o coliseu Tá vendo? A gente tá atrás do coliseu A skinzinha do Napoleão ali Tá cabendo de fora ainda A skin do Napoleão Tem que arrumar Então eu escolhi esse lugar aqui Que tá próximo Mas também não vai ser uma coisa Que vai dar pra ver lá da casa automática Uma melancia gigante No meio do mapa do nada, né? E o bom da visão É que depois que essa melancia Ficar pronta Eu vou poder fazer uma coisa Que eu sempre sonhei Que era fazer uma farm de melancia Dentro dela, velho Eu não fiz isso lá no outro Que louco Eu não fiz isso lá no outro mapa, velho E aí, velho Meu sonho era fazer essa farm Dentro dessa melancia E depois eu quero fazer uma farm gigantona aqui Que vai dar muito lag Então é bom que esteja longe Do spawn também, né? Mano, não poderia ter decoração melhor Só que pela primeira vez A gente vai fazer a decoração Antes da farm, né? Que milagre Inclusive, velho Eu fiz essa melancia da visão Eu acho que isso aqui Você não sabia, velho É curiosidade Eu fiz ela pra poder receber A atualização que ia chegar A melancia, sabe? É mesmo? Sim Aí eu fiz ela E atualizou o Minecraft E acrescentou a melancia Pela primeira vez no jogo Tanto que na época O pessoal tava O cara é tão old Que viu a geração da melancia, velho É, moleque A geração Primeira melancia do Minecraft Foi eu que colhi, velho Foi há 84 anos O que é isso? Galera, é o seguinte, terminando lá de organizar todo aquele lugar, tiramos a farm, organizamos o terreno da visão E agora, moleque, é juntar os blocos pra gente começar a construir a melancia, ó Inclusive tá aqui o altar da melancia É isso mesmo, é o altar da melancia E aqui é o seguinte, da visão, aqui tá escrito tudo que a gente precisa pra fazer a melancia gigante, ó A gente precisa aqui de 23 packs de verde e limão, 29 de verde, 20 de vermelho, 2 de preto e 5 de branco O que que isso significa, velho? Que a gente precisa dessas cores, mas pode ser qualquer um, pode ser de lã, pode ser de concreto, pode ser de terracota E aí a gente vai ver o que que a gente tem aqui e vai misturar tudo, mano Eu queria evitar usar lã, porque a lã tem muita textura, sabe? A primeira melancia foi feita de lã, mas eu não gosto não, ela fica com muita textura Então vamos ver um pouquinho de terracota e cimento aqui, ó O bom, ó, verde e limão, que a gente vai precisar de 23 packs A gente já tem um monte aqui, velho Porque teve um episódio aí que do nada eu fiz esse tanto de cimento verde e limão aí Ainda bem que eu vou usar agora pra alguma coisa Que projeto doido foi esse? Chroma Key? Projeto Chroma Key O verde e limão já tá pronto, agora eu vou precisar de verde Verde? Eu tava olhando, Davi? Cimento verde a gente não tem muito Então eu vou usar terracota verde Ô, Vinicão, se liga aqui, ó Aqui que tá o projeto Chroma Key, que você não tava sabendo onde tava O que que é? Que isso? Opa, aqui, ó Se liga só aqui atrás, mano Que lugar mais lindo que eu tô Parece que eu tô tendo a minha casa assim Davi, Zão, para de zoeira aí, mano Me ajuda aqui, ó Vamos pintar essas terracotas de verde Beleza, deixa eu ajudar aqui Não tem escolha, né? Mano, olha onde nós chegamos, véi Vim aqui no oceano caçar cascalho pra poder fazer mais concreto Porque, ó, a gente tinha pra fazer tudo, galera Só faltou 20 packs de vermelho e 20 packs de preto Que a gente vai usar cascalho Então, partiu pegar aqui no oceano Bora, véi Aqui embaixo, se liga, véi É só cascalho Nossa, calma aí Minha pá tem o quê? Ah, minha pá não tem que tocar suave, não, véi Mas não tanto, fortuna já tá bom, né? Que o fortuna, se eu não me engano, ele transforma todos, né? Uhum Sim, sim Ainda bem que você não tem Beleza, Davi, Zão Conseguimos aqui todos os cimentos que a gente precisava Agora a gente só precisa do último, da última coisinha Que é transformar em concreto Pega um desse chuk aí Não é todos esses que precisam, não A maioria já tá tudo transformado Aqui, umas são terracota e tal É só dois chukers mesmo que a gente precisa transformar E não é muito longe, não, ó Já chegamos aqui Você já faz o seguinte, ó Você pega o que tá o cimento, Davi Já coloca ali em cima, ó Pá E aí já vai começar a vir pra cá, né? Você pega um pouco Coloca na sua mão esquerda E aí Pá Continua Caraca, show demais essa abitoneira É, abitoneira, né, meu irmão E galera, já tamo com tudo pronto aqui Foram quatro chuker boxes de blocos da visão Vou até posicionar eles aqui, ó Cada um desses chuker boxes tá cheinho de bloco Olha isso, galera Tem muita coisa Esse trem é gigante demais, Davi É muito maior do que vocês pensam, véi Aquela melancia Eu achava que era pequena Só que eu fui revê-la lá Olha o espaço que ela consome, galera Ela deve vir até mais ou menos aqui, Davizão, ó Do centro Você tá doido, Vinícius? Essa melancia aqui Quem que dá conta de comer? A Magali, né? A Magali dá conta Dá que comer melancia assim lá longe Velho, é muito grande esse terreno Eu tô preocupado da visão Olha o ponto central dela aqui, ó Já até marquei pra não perder Ah, é, né? Ô, Vinícius, calma aí, véi Se é uma melancia Pra gente começar ela com o que é? Tem que plantar aqui, ó Colocar sementinha Depois tem que fazer crescer assim Que faz melancia É a melancia gigante Então você tem mais ou menos Você tem quantos bonimil aí? É muito bonimil que tem que usar Inclusive, galera, é o seguinte Vamos começar a construir essa parada aqui Mas antes disso Eu queria contar muito com o apoio de vocês aí nesse vídeo Vai ser muito trabalhoso fazer isso, galera Então já deixem aquele like aí E se inscrevam no canal Pra não perder mais episódios, hein? Agora que a gente voltou A gente voltou com tudo Vai ter episódio toda semana E alguns extras Fiquem atentos aí, hein? Se inscrevam e ativam o sininho E aí, Davizão Preparado, moleque? Pô, véi Claro, eu já nasci pronto Vamos Então simbora, moleque Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Da viseira Finalmente terminamos, mano Eu nem acredito, galera Nem eu Depois de nove anos A gente trouxe essa melancia Aqui pra casa automática Que coisa, não? Arrumou um carro de caminhão E ele trouxe pra cá E galera A gente tá aqui Numa das visões Mais legais dessa montanha Porque de longe, né, Davi Esses objetos redondos Eles ficam muito da hora No Minecraft, velho Sim, demais, velho Porque fica menos pixelado, né? Olha que visão top daqui, velho Vou até dar uma voadinha aqui Pra vocês verem melhor, galera Olha isso, galera Olha que coisa mais da hora, mano Dá até fome Vou até comer um pedaço Dessa melancia aqui, da visão Que isso, ô, Vinícius? Só que tem que tomar cuidado, velho Olha o tamanho dos caroços aqui E o caroço desse A gente tá lá na goela Você tem que ver, só Meu Deus O tamanho dos caroços, galera Maria também O cara não vê o caroço desse, né, Davi Olha o caroço aqui na minha mão Pensa só Meu Deus do céu Da viseira Essa daqui é outra visão muito da hora Que é aqui do Coliseu, velho Pra quem não tá ligado A casa automática fica pra ali A gente tá atrás do Coliseu E ali que fica a melancia, ó Eu fico imaginando, Davi O cara tá aqui na arquibancada Vendo a luta aqui Mega luta e não sei o quê Tá aqui Vai lá, vai lá, Davi Vai lá, Davi Tô torcendo pra você perder Aí, do nada Ele vira aqui Uma melancia, tá ligado? Ué, velho Dá pra você fazer aí um esquema de propaganda Em vender melancia aqui dentro Tenho certeza que vai dar uma fome É, o legal é que já tem até a propaganda ali na visão O cara já olha ali e já dá fome, né? Davizeira, agora é o seguinte, ó Essa visão da melancia aqui de baixo Não é muito legal Porque não dá pra ver o recheio dela, né? O gostosinho é o recheio Então a ideia minha É depois trocar esse portal ali pra cima, ó Vem aqui só pra você ver Ah, tem razão, velho Aqui pelo menos, ó Porque aqui dá pra você ver a melancia já Então quando você chegar do portal Já vai ter uma visão muito da hora, velho Depois disso, mano A gente vai fazer uma escadinha, né? Uma passarela pra entrar dentro dela Pra gente começar a fazer a nossa farm Aí a ideia, galera A gente abrir aqui Fazer uma portinha mó da hora Lá no mapa principal Tem uma porta lá de automática Talvez a gente refaça aqui depois E aqui dentro fazer a farm, velho Olha que visão da hora Daqui de dentro da viseira Nossa, velho Eu adorei aqui dentro, Vinícius Que massa Inclusive lá no mapa principal Também tem um negócio aqui Que abre um teto solar Ó, melancia tecnológica Isso aí eu não vou refazer, não Mas a porta eu tô pensando em refazer Ela automática Pra gente entrar aqui dentro É, galera Tem bastante coisa pra gente fazer Nessa melancia aqui Pra ela ficar mais legal ainda Só que isso, galera Vai ficar pra um próximo episódio Eu espero de coração Que vocês tenham curtido aí Deixem aquele like Se inscrevam no canal E deixem um comentário Dizendo o que você achou, hein, mano Não se esqueçam também De passá-la lá no canal Do Davizão Tá saindo Craft Games lá Todo final de semana Então passa lá pra assistir Tá muito legal É isso aí, galera Eu espero de coração Que vocês tenham curtido Valeu E até o próximo vídeo Foi isso Valeu, escambarão Ai